Oi galera, tudo bem? No Momento Trilha Sonora dessa semana, vamos falar sobre a música do filme Oito Miley, Rua das Ilusões. É um filme americano de 2002, do gênero drama musical dirigido por Kurtz Hanson e com roteiro de Scott Silver. É o álbum da trilha sonora oficial do filme Oito Miley, lançado no Brasil com o título Oito Miley, Rua das Ilusões, estrelado pelo rapper americano Eminem. Foi lançado em 29 de outubro de 2002 pela gravadora Shandy Record, destaque para a música Lose You Self, ganhadora do Oscar de Melhor Canção. Oito Miley, Rua das Ilusões e 60 Cent. 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 Pose You Self foi o primeiro rap a ser premiado pela Academia. Eminem compôs a trilha sonora do filme nos intervalos das filmagens e seu notebook no próprio set. O título é uma referência à estrada em Michigan que separa sete bairros do subúrbio de Detroit, onde Eminem morou próximo quando era mais jovem. Oito Miley, Eminem teve que passar de 76,2 quilos para 65,8 quilos. Eminem chegou a receber o roteiro para participar do filme Dia de Treinamento com Jason Washington, mas apareceu a proposta de Oito Miley. Low Self, a trilha sonora de Oito Miley, esteve no top da Billy World por mais de três meses consecutivos. A Universal e a Intercopy queriam que a música Clean Out My Closet como tema do filme Oito Miley. Em 2003, Oito Miley foi a segunda maior bilheteria de estreia de um filme com classificação R. 54,5 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana. Em até três dias, Oito Miley, o filme do Eminem, faturou 54 milhões. Show, né, turma? Espero que tenha gostado. Compartilhe nossa programação e continue acompanhando. Beijos da Mari!